Muito bem, 8 horas e 41 minutos, agora eu vou falar ao vivo com o presidente do Cruzeiro, o candidato a deputado federal, Sérgio Santos Rodrigues. Bom dia, Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao Jornal da ONU. Bom dia, Paulo, prazer, é todo meu estar aqui mais uma vez com vocês, e agora conhecer um novo estúdio, né? Parabéns, muito bacana. Já tinha dado outras entrevistas antes, mas não aqui. Obrigado, Sérgio. Pra gente começar o nosso bate-papo, por que se candidatou a deputado federal? Política sempre esteve aí na veia? Sempre gostei, né? Eu, com 13 anos, fui presidente do Grêmio do meu colégio, depois me envolvi durante a faculdade com atlética, com diretório acadêmico, e depois já participando de política de Cruzeiro. Fui candidato a vereador em Belo Horizonte em 2008, com 25 anos ainda, sem nenhuma experiência política, então já tinha me aventurado antes, naquele começo, e agora eu adquiri uma maturidade melhor, acho que a experiência do Cruzeiro mostra muito isso. Depois também já disputei uma eleição no Comitê Olímpico do Brasil, onde saí vitorioso, e aí resolvi agora ir nessa nova empreitada, já acho que mais maduro, mais pronto, sobretudo trazendo pautas que eu creio que são muito positivas para impactar na sociedade, acumulando toda essa experiência que a gente teve, sobretudo no esporte e na advocacia. Bacana, Sérgio. Já aproveitando então esse gancho aí do esporte, da advocacia, as pautas prioritárias, o que você pensa aí para o seu mandato, principalmente o início dele, as discussões que vão ter aí na Câmara dos Deputados também, caso eleito, e as propostas que você tem aqui para a nossa região, Piuí, Capitólio, Serra da Canastra, Passos? De uma forma geral, eu entendo, primeiro, por ter essa formação esportiva mais forte aí, não só na parte prática, mas também por ter feito vários cursos no Brasil e fora do Brasil, é enxergar realmente o esporte como instrumento de inclusão, transformação social e promoção da saúde. Então, acho que isso aí é muito pouco visto. A gente vê tanto o governo de Minas quanto o governo federal retirando o Ministério e Secretaria do Esporte, tirando eles e colocando essa pasta dentro de outras, quando, na verdade, eu acho que ela deveria ser prioritária, porque ela tem essas duas ramificações de suma importância. Eu falo eu que vivi no esporte olímpico, quantos campeões olímpicos da natação, por exemplo, não vieram por começar a nadar para poder tratar de doença pulmonar, por exemplo. Então, acho que a gente tem que ver o esporte sob essa vertente e acho que é isso aí que a gente precisa trabalhar bastante, porque o futebol que a gente viveu, futebol grande, com patrocínio, com direito de TV, ele não precisa de dinheiro. Entretanto, os outros precisam de recurso público para isso. O próprio orçamento do Comitê Olímpico do Brasil que eu estive lá, 95% dele vem de leis, da lei PIVA, que é a lei de incentivo. Então, acho que isso aí precisa ser melhor trabalhado. A advocacia também, por essa experiência que eu tenho, eu fui conselheiro da UAB titular, suplente federal, fiquei mais de nove anos, então, dedicando à UAB, conheço a realidade do advogado, tanto do interior, por ter essa vivência de interior, mas também da capital, que tem um escritório grande, e sei das dificuldades que é essa lida diária, porque eu não sou um candidato com uma simples UAB. Eu sou advogado desde 2005, março de 2005, então, realmente, entendo as dores e acho que a gente precisa ser mais forte, porque, infelizmente, ainda a gente não tem aquela equiparação que a Constituição coloca de Ministério Público, Magistratura e advogados serem tratados iguais. Não são. A gente sabe que, na prática, não é. Então, acho que a gente tem que brigar bastante por isso. E, regionalmente, eu frequento aqui há bastante tempo, mas, desde que me casei aqui na cidade, já tem 11 anos, basicamente, que frequento bastante o PII, não tenho dúvida nenhuma, que dos candidatos que eu vejo isso, ou que mais frequento a cidade, e acho que talvez a principal pauta que a gente vê aí, realmente, é do lago. A gente vê como é a importância econômica que ele tem e, quando o lago abaixa, tanto que isso vai impactar em toda a sociedade aqui, em todas as cidades que você falou, não só essas, mas diversas outras. Na verdade, são centenas de cidades que se impactam com as atividades ali. Então, acho que tem que ter uma frente de defesa para isso e eu pretendo participar dela. Bacana, Sérgio. Aproveitando essa resposta sua, falando um pouquinho aí de leis, você encabeçou aí a SAF no Brasil, você viveu de perto, tanto a batalha que foi na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Você liderou a SAF do primeiro clube do Brasil e um gigante do nosso futebol. A gente vai falar do comprador dela, um pouquinho mais para frente, mas falando de leis, a importância de uma boa lei para a nossa sociedade. A SAF foi uma excelente lei aí para o esporte brasileiro, para os clubes brasileiros. O que você avalia, como você avalia a qualidade das leis no Brasil? Você, principalmente, aí como advogado. Sem dúvida nenhuma. E você tocou num ponto muito importante, que, por exemplo, no caso da SAF específico, havia um projeto de lei tramitando também na Câmara dos Deputados, o deputado carioca Pedro Paulo. Só que esse projeto de lei, em vez de falar só de SAF, falava de liga, de direito de TV, de aposta. Então, era aquela questão que eu falo que o Brasil tem que legislar mais sobre o macro e menos sobre o micro, querer falar sobre tudo. Eu falo que é uma tristeza a nossa Constituição ser tão difícil de ser entendida. Eu brinco que, quando eu vou falar para o público, a meta que eu tenho é que a gente tivesse uma Constituição igual o livro do Harry Potter, é para a criança saber ler, poder entender aquilo. Porque isso é a noção de cidadania. A gente vai ter pessoas melhores se elas entenderem as leis. Só que, no Brasil, as leis parecem que são escritas para dificultar a compreensão. Então, a gente tem que aproximar o direito da sociedade. E acho que esse é um papel fundamental, quando você fala da qualidade das leis, que a gente precisa melhorar. O caso da SAF específico, então, foi pontualmente a gente falando, foi muito importante por isso. Eu tinha um projeto de lei que falava sobre tudo, que não ia, no fim das contas, acabar nunca, por causa que é muita discussão. Vai para a Câmara, vai para o Senado, fica aí que ele vai e volta. Então, foi focado trabalhar no projeto de lei que estava no Senado, que é simples. São 14, 15 artigos que falam só sobre a sociedade, anônimo do futebol. Então, realmente, a gente teve uma dedicação muito grande nele, por sorte do destino. O autor do projeto é mineiro, com o senador Rodrigo Pacheco. O relator é o senador Carlos Portinho, que tinha uma grande experiência em direito esportivo. E é uma pessoa com quem tem uma amizade pessoal. Foi advogado do Cruzeiro lá atrás, ele era advogado de direito esportivo. E foi até eu que o contratei pela primeira vez. Então, a gente já tem uma amizade de longo tempo. E acho que isso aí a gente conseguiu realmente desenvolver um trabalho em cima dela, ampliar o debate dentro de todos os envolvidos nisso. Clubes, jogadores, advogados de credores, árbitros, enfim. Todo mundo que poderia ser, de alguma forma, atingido por essa lei. Então, a gente participou realmente desse debate, não só no Senado, como depois também na Câmara, quando foi nomeado relator o deputado mineiro Fred Costa, que se comprometeu com o projeto e fez com que, de forma incrível, quando todo mundo duvidava, a gente conseguisse fazer esse processo, tramitar na Câmara em um mês, um mês e meio, mais ou menos, que seria muito mais difícil. Então, foi muito bacana participar dessa experiência. E, confesso, também foi uma das coisas que me motivou agora tentar também esse pleito, porque a gente vê que, quando a gente tem deputados, senadores, congressistas, de uma forma geral, com esse interesse de fazer acontecer e tocar os bons projetos, a coisa acontece. E esse ponto é interessante porque essa lei, você passa o comando do futebol para a gente que entende, para a gente que vive o futebol, que é o que muitas das vezes não acontece na nossa sociedade. São políticos, são gente de outras áreas, dando um palpite em saúde e educação, isso não vai valer. Eu acho que nem só isso. O principal não é nem ser gente que entende ou não entende, mas ter dono, porque aí a pessoa que vai colocar o dinheiro no futebol, ou ela ganhou, ela perde o dinheiro dela. E o que a gente viu, o que aconteceu ao longo do modelo do futebol brasileiro, durante muito tempo, é que os presidentes, para ganhar título e saírem eles, as pessoas físicas, bem, eles sacrificaram muito as pessoas jurídicas, que são os clubes, porque começaram a endividar os clubes muito, o mandato é de três anos, às vezes três mais três, sabiam que às vezes essas dívidas para serem cobradas iam ser lá na frente, ou seja, eu vou contratar, não vou pagar, vou pagar só o salário, mas não pago outro clube, eu não pago até no final o salário também, ganho título, saio, falo que eu fui campeão, e o clube vai acumulando isso, que é exatamente o caso do Cruzeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro, a gota d'água, não foi a culpa que eu falo do que aconteceu, não foi da última gota, mas foi de tudo que vem acontecendo ao longo do tempo, sobretudo os títulos de 13, 14, 17, 18, as grandes dívidas que a gente tinha no Cruzeiro vinham desse período, eu enfrentei bloqueio de conta de ação trabalhista relativa a 2013, por exemplo, em 2022, ou seja, o comprometimento de quem estava lá era tentar ganhar título, mas não preocupar-se com a instituição, e a partir de agora isso muda, porque o dono do clube, se fizer isso, o dinheiro é dele que vai ser bloqueado, então ele já pensa de outra forma, então acho que essa é a principal mudança de cultura, eu falo que a mudança é de modelo cultural e econômico do futebol brasileiro com a implantação da SAF. Claro. Sérgio, voltando um pouquinho na questão das leis, como você vê a advocacia, no geral, participando dessa criação das leis? Você acha que deveria ter mais, ouvir mais os advogados, ouvir mais a advocacia como um todo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o advogado é o que está na ponta, representando efetivamente a sociedade, e até esse é o papel dele colocado na Constituição. Outro dia eu estava fazendo uma entrega de carteiras em Maião Sul, gostei muito, o presidente lá, meu amigo, falou, é uma verdade, quando você entrega a carteira para um advogado, você está dando para ele o passaporte da cidadania, ele que está representando todo mundo que está na ponta. Então, não adianta, é o que a gente vê muitas vezes, é isso que você falou, é um congressista que às vezes vai colocar uma lei por interesse político, mas que não tem conhecimento sobre ela, ou não consultou quem tem esse conhecimento. E acho que a advocacia, o que eu falei, como ela está efetivamente representando o cidadão, de certa forma, a UAB tem a sua comissão de assuntos legislativos, eu acho que ela tinha que ser mais chamada sempre a poder participar disso, porque não adianta a gente fazer uma lei que não vai ter efeito prático, e quem vai saber se tem um efeito prático ou não é o advogado. Então, sem dúvida nenhuma, aqui na minha opinião, a UAB tinha que participar mais. Nessa questão de efeito prático, uma pergunta que me veio aqui à mente, você acredita que tem como medir, fazer algum parâmetro para medir essa efetividade de leis, a qualidade delas, alguma coisa? É difícil você falar isso. É claro que eu acho que hoje a gente tem uma expressão chamada de jurimetria, que consegue analisar precedentes judiciais, quanto que as leis estão sendo realmente efetivadas ou não, quanto que ela sai do texto puro da lei para dar liberdade para o julgador fazer o que ele quiser, que é o que a gente fala muito, a judicialização da política e politização da justiça. Eu acho que no futuro a gente pode tentar criar algoritmos nesse sentido, sim, porque se faz isso muito já hoje para escritórios de advocacia, sobretudo. Escritórios de advocacia de massa basicamente trabalham com inteligência artificial hoje para conseguir fazer os preços ficarem cada vez mais baixos para os seus clientes do processo. Então, eu acho que realmente dá, é possível buscar isso, eu confesso que eu não tenho conhecimento para isso, porque eu acho que é uma área muito mais de tecnologia do que de direito, mas seria interessante buscar isso sim para a gente começar a medir efetivamente. Por exemplo, a lei de recuperação de empresas em falência, ela atingiu o objetivo que a gente queria, que é na recuperação, as empresas não quebrarem efetivamente, se recuperarem, mas, sobretudo, fazer com que os credores também não saiam prejudicados, enfim. Eu acho que é possível buscar parâmetros para isso sim, seria interessante que isso fosse construído. Nessa última resposta, você tocou num ponto importante, que é a judicialização da política no Brasil. E o que a gente mais vê aí hoje é essa discussão, o STF, judicialização, como você vê essa parte aí? Eu acho que, eu tive a oportunidade de falar recentemente no portal jurídico Modo Brasil sobre isso, e eu sou um pouco crítico dessa postura, porque eu acho que o protagonismo do judiciário nunca é bom. Eu acho que tem que ter um respeito efetivamente aos três poderes que são muito importantes na constituição de um Estado democrático de direito. Só que hoje o que a gente vê, infelizmente, no Brasil é isso. Às vezes é o judiciário, como, por exemplo, vai ter um exemplo prático que eu citei, o judiciário, por exemplo, determinando que o legislativo abra uma CPI. Não acho que isso, sinceramente, é uma função do judiciário. Assim como eu acho que o legislativo não pode determinar que o judiciário paute um processo. Então, eu acho que tem que ter mais esse respeito, sim. Acho que a judicialização da política ou a politização da justiça é um fenômeno mundial, não adianta dizer que só acontece no Brasil, eu só acho que no Brasil, hoje, ele está se destacando mais. Eu falo que hoje, no Brasil, se eu for nos Estados Unidos, você pega lá ministros da Corte Superior Norte-Americana, que lá são nove, provavelmente a população, mais da metade, não conhece. E aqui está praticamente com a escalação de time de futebol. Os onze, todo mundo conhece, porque eles estão na mídia o dia inteiro. Eu sou filho de magistrado, e meu pai falava uma coisa que eu considero muito importante. Magistrado tem que falar no processo, ele não tem que ficar dando entrevista e fazendo alarde sobre causas maiores. Ele tem que se pronunciar dentro do processo, que essa que é a função dele. Então, a história do meu pai na magistratura é muito bonita, eu respeito muito, claro que eu sou suspeito, porque é meu pai, mas aprendi isso com ele desde o começo. Falar no magistrado, não tem que ficar falando no microfone. É claro que ele precisa explicar uma causa para a sociedade, é uma coisa, mas ficar dando palpite de tudo não é o papel dele. Claro. Sérgio, o pessoal está mandando muita mensagem aqui, cruzeirense mandando muita mensagem, querendo saber também do Sérgio, presidente do Cruzeiro. Agora, 8h54, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com o Sérgio, presidente do Cruzeiro. Já estamos de volta com o Jornal da Onda, sempre ao vivo aqui para você que nos acompanha pelo rádio 100,3, por alguma de nossas plataformas digitais. E hoje recebendo o Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro e candidato a deputado federal, ao vivo aqui nos nossos estúdios. Sérgio, voltamos falando de Cruzeiro, então, pessoal, aqui os cruzeirenses estão mandando muitas mensagens, perguntas, querendo saber como que está o Cruzeiro fora de campo. Dentro de campo, está aí poucas rodadas de carimbar o retorno, da onde nunca deveria ter saído. E fora de campo, o Cruzeiro já caminha para ser autossustentável, como que está essa relação de dívidas, como que está essa questão? Eu acredito que sim para aquilo que a gente falou, quando você tem uma administração profissional, de que o dono do dinheiro tem que preocupar com ele, e ele não faz besteira com o dinheiro, porque o dinheiro é próprio. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que na parte do futebol, porque hoje a gente tem essa segregação, a gente tem a SAF, que é a parte que gere o futebol profissional de base feminina, comandada pelo Ronaldo, e a associação, que eu sou presidente, tem 10% dessa SAF, mas aí as decisões de futebol são 100% tomadas por eles. Então, na parte deles, eu acho que já existe, acho, não sei que existe esse planejamento financeiro, as coisas estão equalizadas, claro, não tem dinheiro sobrando, óbvio que não, até porque a receita não é tão grande, está melhorando agora com sócio-torcedor, com estádio, mas as dívidas são muito altas, então realmente tem que ter um pé no chão, um equilíbrio, porque esse acesso que, se Deus quiser, vai chegar o quanto antes, ele vai ser fundamental, muita gente acha que, ah não, vai subir, tudo que subir vai gastar no time, não tem jeito, tem muita dívida para vencer ainda, sobretudo essas que eu falei que vem de lá de trás, dívidas com outros clubes, com jogadores que não foram pagos ao longo do tempo, então vai ter que ter feito um investimento ali, sem dúvida nenhuma, para poder saudar essas dívidas, e no plano da associação, aquelas grandes dívidas antigas que ficaram com a gente, a gente submeteu tudo a um plano de recuperação judicial agora, salvo engano foram 500, alguma coisa, milhões de reais, que a gente colocou, e pretende realmente, temos conseguido cumprir, é recente, mas as primeiras parcelas, exatamente porque ela está atrelada à receita da SAF, então a gente caminha, o que eu falo, para pegar um clube 2020, que tinha menor, aliás, não tinha muita perspectiva, muita gente achando que o Cruzeiro ou fecharia as portas, ou demoraria 15 anos para voltar, eu falo que hoje a gente tem um cenário completamente inverso, eu acho que no futebol a coisa é bem encaminhada, e uma associação para a gente entregar ela daqui a uns 10 anos, depois que você cumprir esse plano, mas livre de dívidas, e com, sobretudo, o mais importante, patrimônio imobiliário, que é grande, o torcedor daqui do interior, não sei se todos conhecem todos os imóveis do Cruzeiro, mas a gente fica para associação, pelo menos com o Quarteirão no Barro Preto, com o prédio no Barro Preto e com o Clube da Pampulha, que são três imóveis que valem muito. Então, eu falo assim, olha como é que a gente vira a chave, sair de 2020 para uma dívida mais que bilionária, sem perspectiva desportiva, para, talvez, 2030, a gente já ter pelo menos 500, 600 milhões de patrimônio livre, desembaraçado, e uma associação forte com outras modalidades, e sempre dando suporte à SAF. Perfeito, Sérgio. E como que está a sua vida hoje, então, na frente do Cruzeiro? Vai dar para conciliar a presidência do Cruzeiro até final de 2023? E, se caso eleito deputado federal, como que está aí? Não, isso é tranquilo, eu falo, me fizeram essa pergunta, mas depende do tanto que você dorme, né? Mas, assim, na verdade, também, acho que a gente tem uma equipe muito boa lá no Cruzeiro, então, as coisas estão bem encaminhadas, nosso advogado, sobretudo, que é da minha extrema confiança, o Daniel Velas Boas, conhece muito de recuperação judicial, eu também militei muito nessa área, e acho que esse é o nosso grande desafio hoje, a gente conseguir tocar essa recuperação da forma correta para entregar o Cruzeiro correto, da melhor forma, lá na frente, mas é plenamente possível, assim, de conciliar, e eu tenho meu escritório de advocacia ainda, né? Que, aliás, é de onde eu ganho dinheiro, já que nunca fui remunerado pelo Cruzeiro, tem uma história de mais de 10 anos lá, mas nunca exerci cargo remunerado, então, a gente tem pessoas boas ao lado sempre, acho que esse é o grande segredo. Perfeito, Sérgio, o pessoal está querendo saber do Ronaldo Fenômeno, como que é o fenômeno aí nos bastidores, como que é essa relação, como que foi esse processo de dar safe do Cruzeiro com o Ronaldo aí? O Ronaldo é curioso, assim, logo no início do meu mandato, eu fazia questão de procurar boas pessoas que tinham relação com o Cruzeiro para a gente fazer uma aproximação institucional, e sempre me incomodou, e eu como grande cruzeirense que sou, e cheguei a entrar em campo com o Ronaldo, quando ele esteve no Cruzeiro, esse distanciamento, né? O Ronaldo tem mais proximidade com o Corinthians do que com o Cruzeiro, onde ele aposentou, né? E não onde ele começou, ele tem essa aproximação. Então, a gente deixou uns pauzinhos aí pelas pessoas certas, e chegamos no Ronaldo, e até fiz uma reunião com ele, e com o Gabriel, que hoje é nosso CEO, né? E bateu um papo, ainda não se falava de safe, mas conversamos um pouco sobre a situação, ele falava sobre o Valador Li, o time dele, e a gente começou a falar de uma parceria institucional, já que ambos têm o mesmo mascote, que é a Raposa e tal, enfim. E esse debate foi tendo entre as equipes, até que a coisa virou para o outro lado depois, que foi essa possibilidade da safe. Na verdade, e aí a gente contratou uma empresa, que é a XP, para poder captar investidores, dentre os vários que ela mandou, o Ronaldo era um deles, e aí quando o Ronaldo manifesta um interesse maior, a gente já entra em cena também, e aí começa a dialogar com ele, ali em novembro aproximadamente, para que tudo acontecesse depois, porque aconteceu a assinatura do nosso documento preliminar no dia 18 de dezembro do ano passado. Que bacana, e quando aparece o Ronaldo numa lista, os outros ficam... Ficam menores. É, porque eu falo assim, a grande questão dele nisso, nem foi só o dinheiro, quando eu vejo... Apesar de que eu falo, quando o time está ganhando, ninguém quer discutir nada, né? No começo, quando o time no Mineiro ainda estava oscilando, fazia algumas partidas ruins e tal, porque hoje até quando perde, ainda bem, nós estamos jogando bem, mas no começo chegamos a fazer partidas ruins, e aí toda vez que tinha uma partida ruim, alguém quer ir lá e fazer um comentário, ah, mas vendeu barato, ah, mas isso, tem até alguma vírgula para colocar, hoje acabou. E eu falava, gente, o ganho com o Ronaldo, ele é intangível, olha o nosso número de sócio torcedor, olha o aumento da nossa cota de patrocínio, olha as nossas redes sociais, que a gente monetiza nelas, né? Então, assim, a gente tem que saber entender isso, olha onde que o Cruzeiro está hoje, né? Recentemente, a gente participou, a gente foi em matéria na France Football, que é a maior revista de futebol do mundo, tiveram quatro páginas dedicadas ao Cruzeiro, uma coisa que nunca aconteceu, nem quando a gente ganhou as seis Copas do Brasil, nem quando ganhou a Libertadores, e agora a gente vai e aparece, porque tem o Ronaldo ao lado. Então, é a junção, sem dúvida nenhuma, de duas grandes marcas. Claro. Sérgio, nove e cinco já, você vai pegar a estrada agora de volta para o BH. Queria que encerrar aqui a nossa entrevista, muito bacana a sua participação, deixar o espaço aberto aí para mensagem para os torcedores do Cruzeiro, do Atlético, do Palmeiras, para todos aí. Os torcedores do futebol, os amantes do esporte em geral, né? Porque eu falo que acho que essa minha experiência lá no Comitê Olímpico também me faz cada vez mais preocupar com os outros esportes, que também são muito importantes. Mas quero é agradecer mais uma vez o convite. Igual eu falei em Piuí, realmente eu me sinto em casa, então é um prazer poder estar aqui com você. Aqui temos vários amigos, a grande maioria cruzeirense, mas temos vários amigos, sem dúvida nenhuma, para a torcida. Vamos continuar apoiando, acho que para nós esse que é o fundamental. Eu sofri aí dois anos praticamente, digo sofrer, porque jogar sem torcida é muito ruim, e a gente vê o peso da nossa torcida hoje, inclusive na derrota, a torcida apoiando, incentivando, fazendo sócio, isso é fundamental. Então vamos continuar apoiando, que eu acho que o nosso sonho está próximo de acontecer, eu acredito que agora em setembro a gente consegue consolidar o nosso acesso, e em breve amanhã começa efetivamente o período de propaganda eleitoral, de poder fazer campanha, então a gente vai estar aqui de volta, claro que aqui a gente tem um objetivo muito grande, como a gente falou, por ser, por me considerar realmente da cidade, então vamos estar aqui dialogando, ouvindo, apresentando as propostas cada vez de forma mais efetiva, e realmente esperando poder contar com o apoio de todo mundo, vai ser um prazer muito grande de poder voltar aqui, então obrigado pela oportunidade, contem comigo sempre também. Prazer é nosso, Sérgio, agradecer também aí o Marcelo, cunhado aqui do Sérgio Santos Rodrigues, que intermediou essa entrevista nossa aqui com ele. Muito obrigado a você, Marcelo, muito obrigado, Sérgio, vamos encerrando por aqui o Jornal da Onda de hoje, segunda-feira.